Steve é um viajante do tempo, cidades copiadas, itens fora de época e o único da espécie no mundo. Analisando os aldeões eles dominam a escrita, agricultura, tem sua própria moeda e são ferreiros. A invenção mais antiga é a agricultura a 10 mil antes de Cristo e o mais novo a moeda de troca a mil antes de Cristo. Então o jogo baseando na nossa história, ele está na idade antiga. Mas no inventário do Steve que as coisas ficam estranhas. Se ele está na idade antiga, como ele tem itens como a bússola inventada? 2.400 anos depois, ou discos de vinil inventado em 1948. O que menos faz sentido é que ele usa a tocha e a lamparina. A tocha foi feita por vários povos há 4 mil anos. E a lamparina é uma evolução de iluminação feita com óleo de baleia em 1780. É tipo usar um Nokia tijolão e um iPhone 14 no dia a dia. O item mais novo do inventário é o sensor de luz solar. Feito há 65 anos atrás, facilmente ele veio de algum lugar do futuro.